O Puma é a espécie terrestre com mais ampla distribuição geográfica das Américas. Ocorre desde o Canadá até o Chile, incluindo todo o território brasileiro. Esse é um dos mais bem adaptados felinos do Novo Mundo, podendo ocupar diversos tipos de ambientes ao longo do continente. Esses grandes gatos são mais ativos no final de tarde e durante a noite, sendo solitários e oportunistas, aproveitando qualquer chance para se alimentarem. O Puma é um predador estritamente carnívoro. Porém, a espécie é uma das mais generalistas entre os felinos. Na falta de presas grandes, os Pumas podem comer uma variedade grande de presas, incluindo lagartos, aves e insetos. Já os Coatis são exclusivos da América do Sul. Ocorrem desde o sul da Colômbia até o norte do Uruguai e da Argentina. No Brasil, ocorrem em boa parte do território nacional, em todos os biomas. É um animal de hábitos diurnos e sociáveis. As fêmeas vivem em bandos, enquanto os machos vivem sozinhos depois de adultos. E o que acontece quando o Puma encontra o Coatis em seu caminho? O Coatis vai ser atacado pelo grande felino, que vai tentar transformá-lo em refeição. Assim como nessas imagens incríveis que mostram justamente isso. Um Puma atacando e matando. Apesar de ser rápido, Coatis não consegue competir com as habilidades desse felino, que vai conseguir vencê-lo na grande maioria das vezes. Apesar de ser rápido, coatis não consegue competir com as habilidades desse selo, que vai conseguir vencê-lo na grande maioria das vezes.